É, meus amigos, a gente conta caos, né, conta as ganhas, mas tem que contar as perdidas de vez em quando, né, e aqui eu vou contar pra vocês uma perdida minha. Sabe que eu me criei lá nas grotas de Santarinha, da Boa Vista, mas bem no interior, mas bem na grota mesmo, e não conhecia a cidade, não conhecia nada de cidade. Eu era um bicho do mato, até agora estou meio domado, mas eu era um bicho do mato, daqueles de, se pegasse a campo tinha que ser atirnelaço, porque era baguão. E certa feita, eu tive que ir a Caçapava do Sul pra me alistar pro quartel, né, não serviu o exército, mas me alistei, fiz os exames e tudo, mas não passei pro exame nevista, né, e algumas, mas, mas, me alistei, e eu cheguei na cidade, e pensei comigo, eu nunca comi boi num restaurante, não conheço um restaurante, tinha vendido uns terneiros, lá tá com uns pila no bosto, hoje eu vou almoçar num restaurante fino, mas olha só a bobagem, né, baguão que nem eu, querendo almoçar num restaurante fino. Entrei, já entrei, tapete, é grande lá na porta, né, bem-vindo escrito naquele tapete. Entrei, já me arrependi na hora, né, tava quatro, cinco, garçom, enfileirado, tudo de uniformezinho branco, e um guardanapinho no braço, o braço meio dobrado, assim, um guardanapinho. Eu digo, mas aonde eu vim me meter, né, não vou nem saber que boi ia pedir nisso aqui, né. Mas eu olhei pra mesa, tinha um índio enfatiotado lá, terno, gravato, mas bem enfatiotado, eu conheci, deve saber das coisas, né, eu me sentei numa mesa bem pertinho, e agora o que esse vivente pediu, eu peço, e não passo vergonha, é que eu era grosso, mas burro não era, né, então, me abanquei. Lá pelas tantas, veio o garçom, o tal rapaz pediu uma boia que eu nem escutei direito, não, mas eu já levantei dele, outra pra mim. Esse é o visto, não sei que boia era aquela, mas, que era bom, era? Sei lá o nome daquilo, mas era bom. Comi aquela boia. Daí a pouco, o garçom pergunta pro homizito se ele queria uma sobremesa, e ele diz, ele é um nome que eu também não entendi nada, né, mas, outra pra mim. Também quero. Serviu pra mim também. Aquilo parecia um... Uma diarreia de terneiro novo. Aquele terneiro que tá ainda mamando o colostro. Comecei comendo com nojo, mas era bom, tia. Não repeti porque doce a gente não repete, mas que era bom, era. Bom, até aí eu ia me safando, mais ou menos, né. Aí voltou o garçom na mesa do mocito e disse, o senhor... Quero um engraxate. Sabia eu que que era engraxate, né. Naquela minha ignorância triste, sabia eu que que era engraxate, né. Digo, outro pra mim, outro pra mim. Aí o garçom chega na mesa, mas, meu senhor, não pode ser o mesmo pros dois? Atende um depois o outro. Digo, não, 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 não. Ele come o dele e eu como o meu.